E aí, gente? Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Como estamos aí? O som. Deixa eu focar a câmera. Vou jogar perto. Vou só mudar um esquema aqui. Só preciso saber se estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Microfone, som. Ok. Beleza, beleza, beleza. Legal, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, a live de número 44. Estamos caminhando para o fim, hein? Nossa, não vejo a hora de acabar. Você é louco. Nunca mais faço isso. Porque cansa, hein? Cansa. Nossa. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer esse desenho aqui agora da xícara de café. Hoje... Sexta-feira, talvez combinaria mais um copo de chope, né? Mas vamos na xícara de café. Bora lá, então. É... Seguinte, gente. Eu vou fazer esse desenho, talvez um pouco diferente dos outros que eu fiz. Eu vou fazer ele com traços muito leves, assim, ó. Vou até segurar a lapiseira mais aqui, ó. Porque eu vou fazer algo bem... Bem suave mesmo. Primeiro, o Pires. Deixa eu... Deixa eu colocar uma luz aqui, que eu acho que está faltando luz aqui nesse vídeo. Deixa eu colocar uma luz um pouco mais aqui, ó. Peraí, gente. Vamos lá, aqui. Aí. Legal. Adriellen, feliz aniversário, então. Feliz aniversário, Adriellen. Quantos anos você está fazendo? Gente, lembrando... Começando a live aqui, já fazendo o desenho, né? Acabei nem falando. Que todas as imagens que você quiser baixar dessas lives estão aqui embaixo, no link da descrição. Lá também tem, nesse link, tem os vídeos para você assistir. Caso você não assista ao vivo aqui, você pode assistir no link que vai te direcionar para o vídeo e também vai te direcionar para um arquivo de imagem. Aqui eu estou só achando o centro só para a gente fazer algo certinho, né? Aqui vai ser mais ou menos o centro do Pires aqui, ó. Aqui, gente, se a gente for olhar o Pires ali na referência, ele está mais redondão aqui em cima. Mas não sei, parece que está desproporcional, está estranho, né? Agora que eu estou vendo. Agora que eu estou vendo. Esse pedaço aqui dele está meio estranho, não está? Deixa eu ver, deixa eu criar uma camada aqui. Esse pedaço aqui, opa, eu estava usando um pincel aqui, que é diferente. Aí, ó. Está estranho essa parte, né? Parece que está muito para cima. parece que aqui, ó, ele está com uma direção e ali em cima ele está com outra. Sei lá. Estranho. Mas vamos lá. Vou baixar um pouco ele aqui, ó. Beleza. E aí, aqui, ó, a boca da xícara ela vai vindo mais ou menos aqui, ó. Então, percebe que até agora eu só fiz essa figura mais oval, né? só fiz essa figura mais oval. Não, não é por causa da perspectiva, não, Bianca. Está estranho mesmo. Eu nem vi a... que a menina respondeu quantos anos ela está fazendo. 21? Ô, menininha. Tá, mas não vamos ficar preocupado com com a xícara, não. Se ela está mais alta, se não está... O que que está? Não importa. A gente vai aqui só usar essa imagem como referência, tá? Ó, olha só. Só fiz isso aqui e aí agora daqui eu vou puxar essa parte aqui de baixo. Depois a gente vai acertando, tá? Não se preocupe. Aqui a princípio eu vou só fazendo esse esboço mesmo, tal. Não vou ficar pensando em fazer fumaça, nem nada assim. Agora é a hora da gente só fazer o esboço. Ficou muito grande isso aqui. Vai ser mais aqui. Beleza, beleza. Bom, vamos lá. O problema mesmo é o café da imagem, suje. Isso. bom, vamos lá. Aqui essa negócio aqui ficou estranho. Acho que eu fiz muito forte. Deixa eu passar um limpa-típicos. Vou bater um pouquinho aqui. Não sei de onde eu tirei essa curva. Acho que eu olhei na parte de baixo. É, eu olhei na parte de baixo aqui. Aqui. fechou. Então, daí, agora aqui, ó. Eu vou jogar uma partezinha para ficar tipo abaixo da xícara. E aqui a xícara. aí, agora aqui, eu vou começar a definir algumas coisas, tá? Começar a definir. Ó, o que eu falei que eu vou fazer vai ficar um pouco diferente dos vídeos que eu tenho feito é exatamente isso, ó. Eu vou deixar uma coisa bem sketch mesmo, bem riscada sem ficar me atendo muito a detalhes, tá? Obrigado, Gabi. Estou pedindo para a galera dar um like aí. Gente, assim que acabar essas lives a gente vai continuar com essa proposta de desenho a mão livre só que uma vez por semana na área de membros aqui o canal continua com o vídeo por semana mas essas lives que geram um conteúdo mais solto assim e tal vai ficar disponível na área de membros aqui do YouTube e na plataforma da escola tá? Na plataforma da escola tá vendo que eu continuo segurando na ponta da lapiseira né? Eu não tô segurando aqui ó tô segurando mais aqui pra permitir que meu traço fique um pouco mais solto e agora aqui eu vou corrigir algumas dimensões pra ficar mais legal a imagem né? pra criar uma acho que uma harmonia mais mais bonita aqui no desenho acho que por exemplo essa parte aqui pode ser um pouquinho mais curta eu tô tentando melhorar um pouco aqui essa questão gente a diferença desses vídeos aqui pros que eu vou começar a transmitir pra área de membros e pra pra nossa escola de realismo semanal aqui é que ele vai ser mais didático esses que eu tenho feito aqui por exemplo eles não têm sido muito didático e eu também não tô muito preocupado com isso porque a proposta minha aqui é desenhar todo dia se eu quiser desenhar e não falar nada também não tem problema eu desenho e não falo nada porque a proposta aqui não é da aula a proposta aqui é desenhar mas agora se tratando da área de membros que a gente vai trabalhar e e a escola aí a pegada já é outra né porque daí a gente já tá falando de um público que tá pagando de certa forma pra estar ali junto com a gente então aí vai ser diferente vou dar uma pausa aqui de um minuto pra ler os comentários aproveitar tomar uma água vai ter outro projeto parecido com esse pra os inscritos conteúdo gratuito conteúdo gratuito não o conteúdo gratuito que a gente vai colocar como sempre aqui no canal né porque o canal precisa ter o conteúdo gratuito não vai ser desse estilo ainda não sei o que que eu vou fazer provavelmente vai ser vídeos de realismo mesmo como sempre foi uma vez por semana um vídeo mais elaborado de realismo mas nada muito nada de desenho a mão livre não porque eu continuo fazendo o realismo né gente eu tô flertando com outras com outras possibilidades mas são só flertes eu tenho muitos compromissos pra pra cumprir então não dá pra eu brincar de aventura infelizmente ou felizmente sei lá de alguma forma eu preciso de algo pra me pra me orientar porque senão eu meto louco mesmo vamos lá agora aqui eu vou jogar uma sombra eu tô E aí, ó. Charles, qual o melhor papel para o desenho que tem? Ah, eu uso bastante o Fabriano. O Charles me faz voltar a desenhar. O Charles me faz voltar a desenhar. Legal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu não estou na escola de realismo. É só entrar. Só entrar na escola de realismo. Então, vai ter outro projeto. Um salve para você, Mirce. E aí, Malsil? E aí, Malsil? Quem aqui é de São Paulo? São Paulo, capital mesmo. Tem alguém aqui na live que é de São Paulo, capital? Agora que eu estou vendo que está desfocado. Olha só. Agora que focou. Legal. Alguém aqui é de São Paulo, capital? Me digam. Alguém aqui é de BH, além do Nicolas, que eu já conheço? Professor, já veio para a Indaiatuba? Seria bem interessante montar uma escola de desenho. A Indaiatuba é bicampeã com a melhor cidade do Brasil, de prêmio BAN de cidades excelentes. Que da hora. A Indaiatuba? Não, nunca fui. Quer dizer, já passei por Indaiatuba, mas era bem criança. Não me lembro, não. Simão, Simeão, de São Paulo, da hora. Bolo Guaraná, sou do litoral de São Paulo. Simeão, de São Paulo. Mais alguém de São Paulo? Estou perguntando porque estou pensando em organizar uma parada em São Paulo. Pâmela, Gabriela, você é de Indaiatuba? Ah, Pâmela também é de Indaiatuba. Aliás, me falem aí de onde vocês são. De onde vocês são? Me digam aí, mesmo você que nunca comenta nada aqui nas lives. Me diz de onde você é. Se o teu perfil aqui tiver com um nome que não é o teu, coloca o teu nome. Porque tem gente que chama, sei lá, Vanessa, e o perfil chama Space Girl. aí, tipo, não dá para saber quem é você. Rio de Janeiro. Mas não é para falar o estado, não, viu, gente? É para falar, de fato, de onde vocês são. Paraíba, Minas. Ah lá, Minas não, Adriele. Me fala, porra, Minas. Minas é gigante. Me fala de onde você é. nome da cidade. A não ser que, quem é do Rio de Janeiro, que é da capital mesmo, tudo bem, Rio de Janeiro. Mas se não é a capital, fala o nome da cidade. Sapucaia, Salvador. Pô, sou louco para conhecer Salvador. Arco Verde, Pernambuco, Salvador, Capelinha, Campinas, Peso, senhor de Indaiatuba, Jovem. Isso é cheio de graça, né, Pâmela? Tibau do Sul. Porra, que da hora. Tibau, eu conheço. Eu conheço o Tibau do Sul. Já tive, há uns dois anos atrás, em Tibau e Pipa. Encontrei... Itapetininga, São Paulo, União dos Palmares, Alagoas, Borborema, Paraíba, Guaiúba, Ceará, Rio de Janeiro, Recreio, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Marilene, nem sabia. Osasco, Cascavel, sou de Sergipe, mas estou em Campo Grande, Juiz de Fora, a Anny está aí, João Pessoa, Campinas, Morro Helter. João Pessoa, conheço. Anny. Porra, sexta-feira à noite, o que você está fazendo aqui, assistindo live, Anny? Você mora aí em João Pessoa, mulher, pelo amor de Deus, deve estar um calor da pega aí, hein, meu? O que você está fazendo, assistindo live de desenho? Vai dar um rolê? Ai, meu Deus, se eu não morasse nessa cidade aqui, vocês acham que eu ia estar fazendo live? Goiânia, Mauá, Simeão, Branquinha, Lagoas, Portugal, Norte Aveiro, Embu das Artes, Max Sander, Indaiatuba, Alexandre, porra, já tem três pessoas de Indaiatuba aqui, mano? Caraca. Agora me falem outra coisa. Vamos lá, vamos trocar ideia, já que vocês estão falando aí. Por que que você acha que, quer dizer, se você acha, né, se você não achar, não precisa responder? Eu estou pensando de montar escolas presenciais no ano que vem. Se for montar na tua cidade, por que você acha que seria legal na tua cidade? O que que tem de legal na tua cidade aí que é massa para montar uma escola de desenho? Você acha que vira? Porque na minha cidade, por exemplo, não vira, tá? Então, eu sou sincero de falar, se a tua cidade não vira, não fale. Ah, não, aqui é legal, vai vir mó chata a cidade, não tem nada. Então, me fale a cidade que é da hora. Mário, presidente Juscelino Maranhão, continente América do Sul, planeta Terra. Conhece Brasília? Conheço, Thaís Carraca. Conheço Brasília, já fui várias vezes para Brasília. a Naná Gabriela, a prefeitura valoriza bastante, da Tuba, desenhar na praia aqui no Rio de Janeiro, Deus me livre, desenhar na praia. Se eu vou na praia, eu não quero nem lembrar que eu desenho, mano. Quero nem lembrar. Vocês têm noção que eu desenho faz 30 anos? Você acha que se eu estiver na praia, eu vou querer desenhar? É louco. Max, Embu das Artes, sim, Embu das Artes, se respira arte, né? Eu conheço Embu, mas nunca fui na parte assim que tem, feira e tal. Amanhã, 26 de agosto, é aniversário da minha cidade, está tendo shows gratuitos, desde quarta, Campo Grande, está fazendo 524 anos, da hora. João Carlos, BH, faz curso presencial que perto de casa e aumentou bastante o número de alunos nos últimos meses, da hora. Ó, saiu a xícara, não tem mais nada para fazer aqui. É um sketch, né? Não é um desenho realista. Se você quiser ver desenho realista, o link está na descrição e tem trocentos vídeos aqui no canal para você ver. Deixa eu só aqui continuar lendo. Ninguém mais? Ninguém mais? Nenhum comentário? Tá. Outra pergunta, gente. agora é uma pergunta mais pessoal. Tem tanta Adriele, a cidade que eu moro é conhecida como Cidade do Café. Ô, Adriele, mas eu não sei. Minas, eu acho. Cara, eu queria ser mineiro. Eu me identifico com os poetas mineiros, com os cantores mineiros. Anny, eu não sei qual que é a numeração. Ah, tá. Esse grafite aqui é a HB. Graduação, você quer dizer, né? Esse aqui é a HB. Ah, peraí, faltou a fumaça, né? Porra, como é que eu esqueço a fumaça? A parte mais legal do desenho é a fumaça. Vocês viram como foi simples de fazer essa caneca, gente? Particularmente muito simples. Sim, eu ia fazer uma pergunta mais pessoal. Porque assim, ó. Lá no Instagram, eu consigo ter uma noção porque o próprio Instagram me... Porque o próprio Instagram me passa algumas informações dos usuários, né? Das pessoas que estão ali acessando o meu meu canal e tal. Agora, aqui no YouTube tem uma base, mas eu não tenho uma base de quem está assistindo, por exemplo. Se é mais homem, se é mais mulher, qual que é a faixa etária, se são mais jovens, se são mais adolescentes, se são pessoas acima de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, enfim. Eu não tenho aqui nenhuma informação. Então, eu queria saber. por quê? Porque isso é importante para eu calibrar não só a minha narrativa, como também a escolha das imagens, muitas vezes. Por exemplo, após saber algumas coisas ali do Instagram, eu mudei e tenho mudado a forma de trabalhar. Porém, aqui no YouTube, eu tenho uma informação sim, mais geral. Uma informação mais geral, mas eu não tenho uma informação mais centralizada quando se trata de live, por exemplo. Quando acaba a live, eu tenho a informação geral da live, tipo, participou no total tantas pessoas, teve tantas interações no chat, blá, 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 blá. Mas não tenho uma informação mais precisa sobre de onde a pessoa é, qual a idade. Vou dar um zoom aqui porque aqui eu vou fazer um detalhezinho aqui. Gente, dia 25, eu não lembro se é 25 ou 24, acho que é 25, de outubro, vou estar palestrando em São Paulo, no antigo espaço Unimédia, um evento de, é um evento de beleza, tá? Negócio de micropigmentação, maquiagem, blá, blá, blá. É um evento mais voltado para o público feminino. E teve uma época que eu participava sempre desses eventos, falando com o público da micropigmentação e depois parou um pouco, né? Sumi. Até depois entrou a pandemia, enfim. Minha mãe virou sua fã, contei para ela que você me incentivou a voltar a desenhar, da hora, Gabi. Talc 36, quem é de uma ceia, Talc não, tarique. Bom, mas vamos lá. Qual a faixa etária de vocês aqui, idade? Se vocês quiserem falar, logicamente, para eu ter uma noção de que público que está assistindo. Dessas 83 pessoas, é um público... Não precisa nem falar a tua idade, tá? Não precisa nem falar a tua idade. acima de... Entre 20 e 30, entre 30 e 40, entre 15 e 20, sabe? 28, 16, 29, 42. Não precisa nem falar a idade, é que eu me precipitei em falar. Mas de uma forma geralzona mesmo, de tanto a tanto. 30, 40. Thaís Carraca, 70. Diego, 29. Ó, gente, aqui, ó, eu fiz uns detalhezinhos e vou continuar lendo, tá? Só explicando aqui. Fiz tipo como se fossem as bolinhas de espuma. Angélica, 48, 35, 68, Maria José, 41, Fâmila, agora já era. Pois é. Tá bem dividido, né? É um público bem diversificado. Um público bem diversificado, e isso torna a nossa comunicação bastante difícil, porque quando a gente tem uma maioria predominante em algo, fica mais fácil de direcionar, né? Agora, quando não tem, você tem que ir trabalhando para atender um público mais diverso. 16, os desenhos de mulheres são os que mais chamam atenção, razão, 37, 64, 44, Michélica, 36, 29, 30, 40, 30, aí, beleza. Daí agora, eu vou fazer um brilhozinho aqui. Aí não é fumaça não, é brilho mesmo, tá? Brilho aqui, ó. E aí agora, a fumaça, ó. Ó, presta atenção. Fumaça, eu vou puxar aqui, ó. E aí, E aí, ó, ficou legal, hein? Acho que ficou legal. Ficou bem simples, mas a informação foi passada. A informação foi passada. Deixa eu só definir alguns detalhezinhos aqui, ó. Ok. 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 Legal, Richard, obrigado pelo depoimento Obrigado por compartilhar com a gente Espero que você esteja bem É bom ter esse feedback Isso mostra que nosso trabalho Vem alcançando pessoas que a gente Não faz nem ideia, né? Passando por situações também que desconhecemos Acho que é isso, gente Faltou pão de queijo Pois é, o simples bem feito Poderia fazer um formulário de pesquisa mais profundo Sobre serem inscritos Ah, mas isso aí eu sempre faço nos comentários, né? Pergunto aqui nos comentários Mas no YouTube é mais difícil Eu tenho esse controle maior dentro da escola nossa, né? Agora sim, de inscritos é muito diversificado Não dá pra ter esse controle, não Aí, gente, ó Aí Cafézinho, quentinho Pá É isso Legal? Deixa eu ler aqui Tá? Tem algum lugar que você já pensa em abrir uma escola? Sim, tem Em Londrina, no Paraná Em São Paulo Por que Londrina? Porque A Maíra mora lá A Maíra trabalha comigo Tô comendo amendoim E Seria Uma pessoa que iria me auxiliar muito É Eu penso assim Em lugares Que eu tenho alunos que se destacam também Porque daí a ideia é montar a escola E colocar o aluno Que vai virar ex-aluno e vai virar professor E ficar ali Ajudando Não ajudando não, né? Dando aula mesmo Então Londrina, no Paraná São Paulo Floripa Floripa Apesar de não conhecer Mas Muita gente me fala de Floripa BH Acho que BH é um lugar que Respira a arte Assim, de uma forma Muito Intensa, né? Os artistas que eu conheço de BH Ainda que sejam Não sejam tão conhecidos São artistas, assim, que eu gosto demais Da vibe, assim Do jeito de ser Lifestyle mesmo Cordeirópolis Cara, Cordeirópolis tá perto de Perto de Cordeirópolis Paulínia? Não é? Não sei se tem Cordeirópolis, cara Ah, sim A primeira seria Ribeirão Preto, né? Que é pra onde eu vou mudar Agora em janeiro Eu mudando Eu quero montar a escola lá Aí depois de lá É que eu vou saindo Limeira Rio Claro Pode crer Pode crer Ah, deve ter Com certeza Campo Grande Mato Grosso Aqui não conheço Escola de Desenho Ah, Mari também é de Campo Grande, né? Aí, feito mais um desenho Ô, Michele Você tá me tirando, hein, Michele No fim da live Você veio me provocar Você me paga Eu não vou esquecer disso Obrigado Tô comendo amendoim E tomando uma cerveja Ah, Marcio Charles Você me falou que 60 dias Não ia poder ver Pois é Tô tomando uma cerveja Porque hoje é sexta-feira Tá calor pra porra aqui E eu Me deu vontade De tomar uma cerveja Mari fez tratamento de câncer Caraca Charles também Foi como conheci O Charles também Através do Orkut Caramba, Mari Não sabia disso não Você me conhece Faz todo esse tempo Desde o Orkut Você teve câncer Caraca Ah Hum Disfarça Eu já sabia do câncer De Campo Grande Eu não lembrava Eu vi teu depoimento Lá na escola Mas é tanto depoimento Porque eu vou confundindo as histórias Aí O cafézinho aqui ficou Filé, hein? Ó Você viu? Fiz rapidinho, né? Sim Acompanho você Um bom tempo Virtualmente Legal Moçil, você é aluno da escola? Vocês me desculpa Perguntar assim Porque eu não sei quem Todo mundo quer, não Alguns eu sei Outros não Não estou guardando presencial Não estou guardando presencial Bora marcar um encontro Opa, Mela Você está me convidando Para um encontro Assim Na frente De todo mundo Toma Distraída Os alunos E não alunos Se eu deixo Os DVDs Fâmela parece fake Não é não, Ana Fâmela Eu converso com ela Não é não, Ana Fâmela Não é não, Ana Fâmela Cara, eu já acabei o desenho aqui, mas vocês ficam com essas resenhas aí, eu fico lendo e não saio nunca daqui. Eu não tenho outra câmera para pôr aqui em mim, senão eu colocava a câmera direcionada aqui para o meu rosto, mas está desligado. E aí, Mari tem sonho lá, Curitiba está frio, vou tomar café, Curitiba é frio, né? Curitiba também é um lugar que eu penso em ter escola, Curitiba, aliás, no sul tem muito lugar que eu vejo um grande potencial, até porque eu tenho muitos alunos do sul. Voltar a fazer desenhos para tatu? Por enquanto não, não tem nenhum projeto não. Pronto, gente, acabei, acabei o desenho, é isso. Vocês querem ficar na resenha aí, né? Ainda, vocês estão aí esperando que eu não termine a live para vocês ficarem conversando aí. Porque vocês não passam o Instagram para o outro aí, todo mundo? E aí vocês começam a se seguir no Instagram, vocês começam a conversar. Porque senão eu tenho que ficar aqui, porque na hora que eu fecho acaba o chat. E aí, eu estou fazendo uns reflexos aqui, ó. Estranho, não, não, não. Gabri, ô Pamela, você me paga. E aí, ela está doida. Estou com Santa Catarina, também está frio. Bom para eu tomar café, meu desenho, está boa, cestou. Você viu, Márcio, o rei dela, né? É foda. Mas a Pamela, ela já tinha me avisado que ela ia me sacanear na live. Ela está fazendo isso só porque eu zoei ela. Eu vou ter que sair. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que sair da live, porque senão essa Pamela aí vai me ferrar. Ai, ai, figura. Quanto mais conversa, melhor vai ficar no desenho. Pode crer. Pode crer, Júnior. Faz sentido. A conversa vai e eu estou acrescentando detalhes aqui, né? Ai, meu Deus. O Charles está solteiro? Sim, eu estou solteiro, mano. Enche a boca, né? Para falar assim, solteiro. A Pamela. Tem dono, não, não tem dono, não. Dono sou eu. Gente, é isso. Vamos encerrar aqui. Que eu vou arrumar minha janta. Terminar de tomar minha cerveja. E amanhã, às sete horas, estaremos aqui. Amanhã o desenho é difícil, hein? Se você está nessa resenha aqui, é porque vocês não estão desenhando nada, né? Eu não, oxe. Ai, caceta, viu? Até que, enfim, encontro alguém que fica feliz em dizer solteiro. Porra, feliz demais. Esse dia eu fui preencher uma ficha lá. A menina me perguntou. Eu falei, solteiro. Eu falei, caraca, que da hora falar isso. Que da hora falar isso. Fazia muito tempo que eu não falava isso. O Malsinho já apela, mano. Tá virando bagunça mesmo. Bora, gente. Bora que a galera já está saindo da live. Ó, tá aí o desenho. Ficou massa, né? É isso. Obrigado por acompanharem. Boa sexta. Bom final de semana para a gente. Ser ali assistindo na academia, pelo amor de Deus. É o Malsinho é veterinário. De pássaros silvestres. Bora, gente. Até mais. Pois é, Célia. Ah, em Portugal, não sei. Mas aqui no Brasil, também não sei. Acho que a galera, todo mundo está muito preocupado em ter alguém, né? Estou suave. Por enquanto. Legal, gente. É nós. Tamo junto. Obrigado, hein? Até amanhã.